Eu fui fazer um samba em homenagem A nata da malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal malandragem não existe mais Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha aposentou a navalha Tem mulher e filho e tralha e tal Dizem as mais línguas que ele até Trabalha, mora lá longe E chacoalha num trem da central Agora já não é normal O que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mas o malandro pra valer Não espalha aposentou a navalha Tem mulher e filho e tralha e tal Dizem as mais línguas que ele até Trabalha, mora lá longe E chacoalha num trem da central Música 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 Música